Diversidade e disposição legal, desafio de gestão de mudança e a desmotivação generalizada na administração pública são alguns resultados obtidos pela Secretaria de Estado para a Modernização Administrativa, através de um estudo visando a elaboração de um diagnóstico referente aos principais instrumentos e processos de gestão dos recursos humanos da máquina pública Cabo Fertiana. Incidiu-se precisamente sobre alguns pontos críticos, sobre a questão da pertenência do sistema de avaliação de desempenho em vigor, cuja legislação foi implementada desde 2014, mas o processo na prática não se tem implementado, a questão do recrutamento e seleção, que é um processo muito crítico. O diagnóstico incidiu até que ponto o processo de recrutamento e seleção centralizado é o mais adequado para a administração pública cabo-verdiana. A questão das formações, a parte em que se delega, em parte, a responsabilidade da formação ao funcionário para custear, até que ponto essa medida é o mais adequado para a questão da motivação e tendo presente a tabela salarial aplicada na administração pública, também incidiu sobre a questão das remunerações, da dispersão das remunerações que são aplicadas na administração pública. Quanto às recomendações deste estudo, mostra a necessidade da criação de um sistema integrado de gestão de recursos humanos, de carreiras e de renumerações, mostra que há proliferação de contratos em regime de emprego, em coerência de renumerações e na existência de descrição de funções. Enquanto a avaliação de desempenho, mostra que carece de muitas medidas, apontando que a avaliação individual de objetivo em funções técnicas e de apoio operacional na administração pública não é realista.